Vem Jesus morando nela Vem Jesus morando nela Quem vê essa casa tão linda Quem olha não imagina Que ela um dia foi tapera Vem Jesus morando nela Vem Jesus morando nela Quem vê essa casa tão linda Quem olha não imagina Que ela um dia foi tapera Quem viu a minha vida no passado Hoje está admirado Como foi que ela mudou Eu era casa velha abandonada Parede suja e rasgada O inquilino era o invasor Não tinha água e nem energia Me faltava alegria Triste só a luz e vela Mas Jesus expulsou o invasor A tabela reformou Fez virar mansão tão bela Pois energia e apagou a luz da vela E essa casa tão alegre E tem Jesus morando nela Tem Jesus morando nela Tem Jesus morando nela Quem vê essa casa tão linda Quem olha não imagina Que ela um dia foi tapera Tem Jesus morando nela Tem Jesus morando nela Quem vê essa casa tão linda Quem olha não imagina Que ela um dia foi tapera Quem olha você aí desse jeito Todo cheio de defeito Olha e não consegue ver Esquece que por trás desse pranto É casa do Espírito Santo Deus quem escolheu você Semblante triste Coração dilacerado Sofrendo abandonado Mas Jesus tem solução Jesus expulsa Todo mal que está aí Hoje pode conseguir Não ser tapera abandonada Esqueça tudo E convide o Salvador Abra a porta dessa casa Deixe Jesus ser morador Tem Jesus morando nela Tem Jesus morando nela Quem vê essa casa tão linda Quem olha não imagina Que ela um dia foi tapera Tem Jesus morando nela Tem Jesus morando nela Tem Jesus morando nela Quem vê essa casa tão linda Quem olha não imagina Que ela um dia foi tapera Tem Jesus morando nela Tem Jesus morando nela Tem Jesus morando nela Quem vê essa casa tão linda Quem olha não imagina Que ela um dia foi tapera Com a corrupção do homem se tornou a vida tão difícil Humilhado 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 Angustiado Não sei mais o que fazer Pessoas que a gente ama Pessoas que a gente ama A gente ama indo embora se tornou comum Só o Senhor Só o Senhor pra nos socorrer Só o Senhor Jesus A tristeza que invadiu minha alma é cada um por si O amor de muitos se acabou Orando Orando busco uma resposta Orando Orando clamo Orando clamo Por misericórdia Pra esse pobre pecador Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Vem fazer morada E restaura E restaura minha vida E me faz um vencedor Encha minha casa com o teu poder Preencha minha vida com a tua unção Mande a tristeza embora E traga alegria pro meu coração Encha minha casa com o teu poder Preencha minha vida com a tua unção Mande a tristeza embora E traga alegria pro meu coração De joelhos se coloque pra me adorar Filho meu estou aqui pra te abençoar A coisa tá difícil O vaso se quebrou Não perca a esperança Sou o teu Senhor Então clame Então ore Busque a mim Eu ouvirei do céu E sararei a tua terra Sou o teu Deus justo e fiel Orando Orando busco uma resposta Orando clamo Por misericórdia Pra esse pobre pecador Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Vem fazer morada Vem fazer morada E restaura minha vida E me faz um vencedor Encha minha casa com o teu poder Preencha minha vida com a tua unção Mande a tristeza embora E traga alegria pro meu coração Encha minha casa com o teu poder Preencha minha vida com a tua unção Mande a tristeza embora E traga alegria pro meu coração De joelhos se coloque pra me adorar Filho meu estou aqui pra te abençoar A coisa tá difícil O vaso se quebrou Não perca a esperança Sou o teu Senhor Então clame Então ore Busque a mim Eu ouvirei do céu E sararei a tua terra Sou o teu Deus justo e fiel Então clame Então ore Busque a mim Eu ouvirei do céu E sararei a tua terra Sou o teu Deus justo e fiel Eu ouvirei do céu Eu ouvirei do céu Eu ouvirei do céu Quando num mundo humilhado for Tem desbom ânimo No Senhor Você é mais que vencedor Quando num mundo humilhado for Tem desbom ânimo No Senhor Você é mais que o vencedor Bem-aventurados os que choram Bem-aventurados livres de coração Bem-aventurados os que lutam por amor à justiça Pois feliz é o reino dos céus A nossa esperança está no Senhor 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 Quando no mundo humilhado for bem desvão No Senhor, você é mais que o vencedor Quando no mundo humilhado for bem desvão No Senhor, você é mais que o vencedor Bem-aventurados os que choram Bem-aventurados tempos de coração Bem-aventurados os que lutam por amor à justiça Pois feliz é o reino dos céus Bem-aventurados os que fome e vem Bem-aventurados os limpos de coração Porque eles verão a Deus Exultai e alegrai, pois o nosso galardão está no Senhor A nossa esperança 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 está no Senhor É o amor de Deus que habita em mim, me faz sentir assim Eu confio em Ti, a Ti buscarei, bendito és Senhor Mesmo que os montes se abalem, Senhor, mais perto de Ti estarei Que eu toque em Suas vestes, curado serei Oh Senhor, faça um milagre em mim É o amor de Deus que habita em mim, me faz sentir assim Eu confio em Ti, a Ti buscarei, me alegro em Tua presença Mesmo que os montes se abalem, Senhor, mais perto de Ti estarei Que eu toque em Suas vestes, curado serei Oh Senhor E Lord, say to my Lord, disse o Senhor Sente a minha direita Até que eu ponha os Teus inimigos E Lord, say to my Lord, disse o Senhor É o amor de Deus que habita em mim, me faz sentir assim É o amor de Deus que habita em mim, me faz sentir assim Oh, eu confio em Ti, a Ti buscarei, bendito és Senhor Oh Senhor Mesmo que os montes se abalem, Senhor, mais perto de Ti estarei Que eu toque em Suas vestes, curado serei Oh Senhor E Lord, say to my Lord, disse o Senhor Sente a minha direita Até que eu ponha os Teus inimigos Como estrado para os Teus pés Oh Senhor E Lord, say to my Lord, disse o Senhor Sente a minha direita Até que eu ponha os Teus inimigos Como estrado para os Teus pés Oh Senhor Oh Senhor E Lord, say to my Lord Say to my Lord Say to my Lord The Lord, say to my Lord Eu era tão feliz no campo, na lida do gado e na plantação O menor dos servos do Senhor Não faltava tempo para a congregação Bem cedinho Bem cedinho com o cantar do galo Dobrava os joelhos para agradecer E depois de tomar meu café Contemplava o céu e via o dia amanhecer Depois de um dia exausto e cansado Na igreja Na igreja buscava Deus em oração Humildes os irmãos clamavam O poder descia na congregação Ainda guardo essa lembrança De vovó dizer com carinho e amor Eu e minha casa serviremos ao Senhor Como é perfeito a natureza E tudo aquilo que o Senhor criou Com o sopro Ele nos deu a vida Mas o homem desobedeceu o Criador Rasgando os seus mandamentos Pela dureza do seu coração Numa terra que clama e chora Nas mãos do Senhor está a salvação Se o meu povo se humilhar e orar Dos seus maus caminhos eles se afastarem Do céu o Pai nos ouvirá Perdão e cura no Senhor encontrará Ainda guardo essa lembrança De vovó dizer com carinho e amor Eu e minha casa serviremos ao Senhor Ainda guardo essa lembrança De vovó dizer com carinho e amor Eu e minha casa serviremos ao Senhor O Senhor Eu e minha casa serviremos ao Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Eu e minha casa serviremos ao Senhor Do monte depois, do sermão da montanha E o leproso adora, com uma fé tamanha e diz Se o Senhor quiser, poderá me limpar Cristo diz, eu quero ir então, fique limpo agora Quem assiste a cena, glorifica e chora Pois a história do homem, acaba de mudar Para a sociedade, o leproso era imundo e amaldiçoado Para Cristo ele era um necessitado Que o procurou com fé, e sua fé Cristo honrou Muito tempo de lágrimas, muita dor e desprezo E a alma ferida, porém Cristo aparece Se lhe devolve a vida, pois limpou sua pele E a sua alma lavou O inimigo quer que você seja sujo O leproso, o imundo, um pobre coitado Jogado no mundo, mas Cristo aparece Ele quer te ver limpo Ele quer te ver limpo Ele quer te ver limpo O inimigo trabalha pra te ver caído Seu nome sem crespo, no chão destruído Mas Cristo aparece E muda a história E quem te vê agora Te vê adorando A Cristo adorando Quem te viu humilhado Agora te vê a Jesus adorando Quem te viu desprezado Agora te vê a Jesus adorando Cristo te perdoou E o que já passou para trás vai ficando E quem te viu leproso Agora te vê a Jesus adorando O inimigo quer que você seja sujo O leproso, o imundo, um pobre coitado Jogado no mundo, mas Cristo aparece E quer te ver limpo Ele quer te ver limpo Ele quer te ver limpo O inimigo trabalha pra te ver caído Seu nome sem crédito, no chão destruído Mas Cristo aparece E muda a história E quem te vê agora Te vê adorando A Cristo adorando Quem te viu humilhado Agora te vê a Jesus adorando Quem te viu desprezado Agora te vê a Jesus adorando Cristo te perdoou E o que já passou para trás vai ficando E quem te viu leproso Agora te vê a Jesus adorando Quem te viu humilhado Agora te vê a Jesus adorando Quem te viu desprezado Agora te vê a Jesus adorando Cristo te perdoou E o que já passou para trás vai ficando E quem te viu leproso Agora te vê a Jesus adorando E quem te viu leproso Agora te vê adorando A Jesus 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 adorando Eu quis fazer do meu jeito Agir no meu entendimento Que era bom pra mim Senti no peito uma dor que apertava Necessidades de uma alma que chorava Figueira brava e indesejada Foi minha única opção Mas ele me ouviu Debaixo da figueira me chamou Trazendo muito mais do que eu merecia Trazendo amor Salvação na minha casa chegou Ele vai pousar na minha casa Ele falou Que honra Pra eu que sou pecador Senti no peito uma dor que apertava Necessidades de uma alma que chorava Figueira brava e indesejada Foi minha única opção Mas ele me ouviu Debaixo da figueira me chamou Trazendo muito mais do que eu merecia Trazendo amor Salvação na minha casa chegou Ele vai pousar na minha casa Ele falou 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 Mecador Mecador Até que enfim a salvação na minha casa entrou Até que enfim a salvação na minha casa entrou Até que enfim a salvação na minha casa entrou A felicidade achei No grande eu sou Ele vai pousar na minha casa Ele falou Ele vai pousar na minha casa Ele falou Que honra pra eu que sou Ele vai pousar na minha casa Ele falou Ele falou Ele falou Que honra pra eu que sou Pecador 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 É, essa noite escura parece não passar A tristeza, angustia e a dor quer te humilhar Quer fazer você desistir e parar de viver Sei, não é fácil viver isolado nesta situação Há momentos na vida da gente parece ilusão Quanto mais a gente luta parece nada valer Mas entenda, jamais nos momentos difíceis Jesus te deixou Só Ele apaga o passado, arranca a dor Nesta situação Ele vai te dar a você Siga em frente, não é hora de desistir nem de parar Essa noite escura Ele vai transformar Acredite o sol vai brilhar pra você O choro pode durar uma noite, eu sei Mas também a alegria vem no amanhecer Hoje chegou o dia de sorrir e cantar A vitória que precisa E agora com a participação super especial dos nossos amigos Siga e Cauã, vem pra cá Que alegria participar dessa linda canção Com essa dupla abençoada João Marcos de Maria Doada Sei, não é fácil viver isolado nesta situação Há momentos na vida da gente parece ilusão Quanto mais a gente luta parece nada valer Mas entenda, jamais nos momentos difíceis Jesus te deixou Só Ele apaga o passado e arranca a dor Nesta situação Ele vai tirar você Siga em frente, não é hora de desistir nem de parar Essa noite escura Ele vai transformar Acredite o sol vai brilhar pra você O choro pode durar uma noite, eu sei Mas também a alegria vem no amanhecer Hoje chegou o dia de sorrir e cantar A vitória que precisa O choro pode durar uma noite, eu sei Mas também a alegria vem no amanhecer Hoje chegou o dia de sorrir e cantar A vitória que precisa O choro pode durar uma noite, eu sei Mas também a alegria vem no amanhecer Hoje chegou o dia de sorrir e cantar A vitória que precisa O choro pode durar uma noite, eu sei Mas também a alegria vem no amanhecer Hoje chegou o dia de sorrir e cantar A vitória que precisa Deus vai te entregar Deus vai te entregar A vitória que precisa Deus vai te entregar Deus vai te entregar Está chorando que precisa Está chorando e está sofrendo Está chorando e está escuro E não estás entendendo O céu parece estar de bronze E a dúvida te consome A incerteza te assombra Pensamentos de te zombam Perguntas onde está seu Deus Eram tantas as promessas Cadê os amigos seus? Solidão é o que te resta Coração dilacerado Do espírito incomodado No semblante descaído A pequena fé me nada Mas eu quero te dizer Filho, tudo eu estou vendo Entenda, eu provo você Uma nova história estou escrevendo Enquanto não chega, tu vás adorando Mesmo não entendendo Enquanto você adora na sua casa eu vou entrar E o que estiver de fora eu coloco no lugar Se tiver enfermidade eu vou curar, vou libertar E estiver aprisionado, liberdade eu vou levar Enquanto você adora, vou cuidando da família Enquanto você adora, ao triste eu levo alegria Enquanto você adora, eu alegro a sua alma Enquanto você adora, seu espírito vai decalmar Enquanto você adora, eu faço impossível Enquanto você adora, eu te faço invencível Vá cantando e adorando, seu louvor provoca os céus É no louvor da prova que se mostra o verdadeiro adorador fiel Coração dilacerado O espírito incomodado O semblante descaído A pequena fé minada Mas eu quero te dizer Filho, tudo eu estou vendo Entenda, eu provo você Uma nova história estou escrevendo Enquanto não chega, tu vás adorando Mesmo não entendendo Enquanto você adora, na sua casa eu vou entrar E o que estiver de fora, eu coloco no lugar Se tiver enfermidade, eu vou curar, vou libertar E estiver aprisionado, liberdade eu vou levar Enquanto você adora, vou cuidando da família Enquanto você adora, ao triste eu levo alegria Enquanto você adora, eu alegro a sua alma Enquanto você adora, seu espírito vai decalmar Enquanto você adora, eu faço impossível Enquanto você adora, eu te faço invencível Enquanto você adora, eu te faço invencível Vá cantando e adorando, seu louvor provoca os céus É no louvor da prova que se mostra o verdadeiro adorador fiel É no louvor da prova que se mostra o verdadeiro adorador fiel Só adorar, só adorar Seu louvor provoca os céus Não tem sido fácil a luta que estás passando Você tem lutado e o cerco está fechando Tem dias que parece que tudo vai desabar As forças desfalecem, o que consegue é chorar Não vê uma luz Coração angustiado quase a explodir no peito A voz embargada quer gritar, mas não tem jeito As circunstâncias dizem que agora é o fim Mas eu não te disse não, minha palavra ainda é sim Tranquilize sua alma, estou cuidando de você Não perca a calma, lute sem retroceder Eu estou te provando pra mudar a sua história Entenda firme, eu tenho o meu tempo e a minha hora Deixe eu fazer do jeito que eu quero Sou dono do poder, filho, eu nunca erro Eu provo e aprovo, humilho e ressalto Sou a flecha do alvo, atinjo as vias, os patos Aguenta firme e depois da prova tu verás Ainda que esta difícil é fase vai passar Acredite, tenha fé, não limite o meu poder Eu apago a história pra depois reescrever Vá dormir tranquilo e me deixe trabalhar Mesmo sem temer, aguente sem reclamar Sei o que estou fazendo, essa luta é de nós dois Filho, o que faço agora, tu entenderás depois Tranquilize, ria, calme Confia e me deixe fazer do jeito que eu quero Você diz que até o amigo afastou Diz que quem te amava também te desprezou Você se sente agora como um pássaro sem ninho Olha a sua volta e nessa prova está sozinho Olha para os sonhos e já os vê distante Uma angústia voraz te aflige a todo instante Dobra o joelho e não consegue exorar Mais um rio de lágrimas, seu rosto vem banhar Mas te digo, eu decifro as duas lágrimas Entendo seu gemido, filho não perca a calma Enquanto está lutando, estou cuidando de você Filho, não te abandono, você vai vencer Deixe eu fazer do jeito que eu quero Sou dono do poder, filho eu nunca erro Eu provo e aprovo, humilho e exalto Sou a flecha do alvo, atinjo as vias dos fatos Aguenta firme e depois da prova tu verás Ainda que está difícil a fase vai passar Acredite, tenha fé, não limite o meu poder Eu apago a história pra depois reescrever Vá dormir tranquilo e me deixe trabalhar Mesmo sem entender, aguente sem reclamar Sei o que estou fazendo, essa luta é de nós dois Filho, o que faço agora, tu entenderás depois Deixe eu fazer do jeito que eu quero Sou dono do poder, filho eu nunca erro Eu provo e aprovo, humilho e exalto Sou a flecha do alvo, atinjo as vias dos fatos Aguenta firme e depois da prova tu verás Ainda que está difícil a fase vai passar Acredite, tenha fé, não limite o meu poder Eu apago a história pra depois reescrever Vá dormir tranquilo e me deixe trabalhar Mesmo sem entender, aguente sem reclamar Sei o que estou fazendo, essa luta é de nós dois Filho, o que faço agora, tu entenderás depois Tranquilize, ria, calme Confia e me deixe fazer do jeito que eu quero Vá dormir tranquilo, eu nunca vou F Kris ... ... ... Amém